Eu tenho certeza que vocês sabem a qualidade do homem brasileiro que o Aloysio Mercadante representa, a sua competência, o seu comprometimento e seu olhar social para as questões do país e do Estado de São Paulo. Sobretudo, como senador, Aloysio Mercadante nos ajudou muito, participou inclusive da elaboração dos principais projetos do governo Lula, mas também no Senado, fez com que esses projetos se transformassem em realidade, modificando as leis necessárias para a sua realização. Eu peço a vocês que deem essa oportunidade para São Paulo e também para a minha candidatura presidente da República, porque eu preciso do Mercadante aqui em São Paulo me ajudando a transformar o Brasil. E preciso da Marta Suplicy e do Netinho no Senado da República consolidando e fazendo com que haja no nosso país a governabilidade para a gente seguir em frente, seguir mudando com essa imensa esperança que todos nós hoje temos no coração.